Salve, salve, galera! Tudo beleza com vocês? MG chegando e trazendo mais um game aqui no canal. Hoje nós vamos jogar Before We Live! Pessoal, esse game aqui, ele tá no Xbox Game Pass. Se você é assinante, baixe lá pra jogar e conhecer o game. Esse jogo está otimizado pra consoles da nova geração. Ele também tem a entrega inteligente, que ele instala a melhor versão no seu console Xbox. Bora lá conhecer, gente? O jogo tá em português, português Brasil. Então bora lá, vamos se divertir um pouquinho. Mas antes disso, já senta o dedo aí, já se inscreve no canal. Ativa também aquele sininho que tá aí, ó, na direita aí, ó. É, na direita, né? Ativa aí, custa nada, vai lá. Vamos lá, gente, vamos pro game! Beleza, vamos começar aqui um novo jogo. Tá, vou ativar aqui o tutorialzinho pra gente conhecer junto aí, beleza? Eu joguei esse jogo há muitos anos atrás. Agora ele tá com novas atualizações aí. E a gente vai recomeçar a jogar ele aí. Beleza. Tá, me movimento, balanço, dou zoom, tiro zoom. Beleza. Ah, eu acho que eu posso... Ah, eu posso desativar isso daqui, ó. Construa três cabanas. Vou fazer casinha, gente. Caser, fazer casinha. Casinha aqui. Ah, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma aqui. Eu vou fazer outra aqui, ó. E outra aqui. Vou deixar essa daqui do meio aqui, ó. Eu vou fazer uma rua. Aqui, ó. Uma rua. Uma rua. Beleza. Eu posso me movimentar de boa. Três células de estrada. Fazer outra aqui. Ahn... Eu vou aqui pra baixo. Tá, vou fazer uma aqui. Beleza. Tá. Eu preciso, então, de um... Duas plantações de batata e um poço. Ou plantar batata. Ou plantar mandioca. Plantar batata. Beleza. Eu vou plantar uma batata aqui. E a outra... Eita. Tá. Já fiz ali mesmo. Deixa ali por enquanto. E vou plantar batata. E o que mais? Um poço. Fazer um poço. Poço. Poço do lado aqui da plantação. Beleza. Eu vou ter que construir uma estrada aqui, ó. Pra levar pra esse caminho aqui, ó. Beleza. Tá construindo ali. Ahn... Deixa eu tirar aquela dica dali. Pronto. Tô plantando batata. Uma serraria. Pra madeiras. Ahn... Deixa eu ver onde que eu tenho madeira melhor. Aqui? Será que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui. Bem, vamos lá. Vamos desmatar. Beleza. Acho que é isso. Beleza. Os seres humanos estão tudo lá embaixo, gente. Lá no subterrâneo. Né? Ó. A gente vai subir aqui pra cima pra... É... Reconstruir o planeta. Ahn... À medida que eu vou criando casa, novas pessoas vêm debaixo e sobem. Construo uma cabana de exploração e uma biblioteca. Vamos lá. Vamos fazer uma cabana... Ahn... Aqui... 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 Uma biblioteca. Tá. Biblioteca aqui no centro da cidade. Tá. A gente precisa de pedra. Ferramenta de demolição. Beleza. Vamos demolir aqui. Onde tem umas pedras aqui, ó. Pra poder... Conseguir pedra. Se eu demolir floresta, as árvores não crescem mais. Então... Vou demolir ali também. Aqui eu posso controlar o tempo, ó. Dei um pause. Um quarto, meio, velocidade normal, 2x, 4x. Deixar num 1x mesmo. Quando tem estrada, eles andam mais rápido. Quando não tem, eles andam mais lento mesmo. Beleza. Beleza. Agora seu vilarejo está estabelecido. Vamos pensar grande. Explorar o mundo a bordo de um navio. Tá. Preciso de mais ferramentas. Tá. Beleza. Isso daqui transforma uma coisa em outra coisa diferente. Nenhuma estrada. É isso que eu imaginei. A hora que eu fiz essa plantação aqui de batata, ó. É... Eu... Aí eu falei... Vixe! Era por causa disso, gente. Vamos demolir aqui a plantação de batata. Isso. Criar uma estrada aqui. Beleza. Vamos colocar aqui para fazer aqui ferramentas. E vamos fazer outra plantação de batata. Deixa eu ver se vai deixar. Como é tutorial, às vezes não deixa. A plantação de batata. Ah... Eu não lembro se o poço aqui eles passam. Acho que sim. Não, não passa. Então, plantação de batata... Por onde? Aqui não. Por enquanto... Fazer aqui. Plantação de batata. Depois, na hora que os espaços estiverem mais estabelecidos, eu organizo melhor. Onde que vai ficar o quê? Eu posso criar aqui uma nova estrada. Eu vou precisar vir para esse barco aqui. Eu vou levar para esse barco aqui. Aí, essa estrada eu vou levar para esse lado aqui. O jogo é legal, gente. Legal. Ele é tipo assim, de construção. E ele é muito inteligente, o jogo. Tá. Cria ferramentas. Beleza. Estou criando lá. É um joguinho inteligente, gente. Está lá no Game Pass, pessoal. Baixa lá. Baixa lá e joga ele. Aí, você conhece o game lá. Tá. Controle de velocidade. Beleza. Eu já sei fazer. Beleza. Temos que pesquisar elevadores. Que a gente tem que subir nas montanhas ali. Aqui. Eu tenho tudo isso de pesquisa, gente. Tudo isso de pesquisa. Fazer elevador. Não. Ponte não. Ponte não. Elevador. Cadê? Aqui. Elevador. Beleza. Está pesquisando elevador ali. Vamos dar um zoom aqui, ó. Ó. Para vocês verem. Olha como que é engraçadinho os bichinhos, ó. Os bonequinhos. Cadê? Olha lá. Ele anda pulando, saltitando. Aqui, ó. Muito legal. Os bonequinhos. Pesquise elevadores. Beleza. Beleza. Pesquisei elevador. Agora, eu posso colocar um elevador ali. Tá. É... Eu vou construir Um elevador aqui. Não. Aqui. Aqui. Deixa eu pensar onde que eu vou construir o elevador. Posso construir aqui o elevador, ó. Então, vamos fazer estrada. Eu não sei se para fazer o elevador. Deixa eu ver aqui. Cadê o elevador? Elevador. Se precisa ter alguma coisa aqui. Aqui, ó. Fiz o elevador. Não pode ter rua lá. Então, eu estou fazendo o elevador aqui. Agora, vai começar a escurir-se. A plantação de batata. Está construindo o elevador para poder subir aqui em cima, ó. Você tem que tomar cuidado onde constrói o elevador. Porque depois você não pode usar essas células. Se você construir aqui ou em cima disso daqui. Beleza. Beleza. Vamos aqui fazer estrada. Estrada aqui. Estrada aqui. Estrada aqui. Beleza. Pesquise mineração na biblioteca. Sempre tem que estar pesquisando as coisas aqui. Mineração. Pesquisando. Quando acaba uma pesquisa, você já vai fazendo outra. No caso, como é tutorial, a gente está esperando. Aqui, ó. Você pode ver todas as mensagens de tarefa. Vou desativar isso aqui. Para desativar as mensagens ali, apertar LB. Aí você desce até a mensagem que você quer e aperta o A. Isso no Xbox, né? Está pesquisando ali. Eu já fiz ali o elevador. Que vai elevar até lá em cima. Eu posso pedir para já coletar algum item lá. Mas vamos esperar aqui. As coisas acontecerem no seu tempo do tutorial. Para não atrapalhar e bugar, né? Bugar o tutorial. Faz muito tempo, gente, que eu joguei isso aqui. Então, como eu peguei ele para jogar, então eu preciso jogar o tutorialzinho aí. Para a gente ver mais ou menos como que é que faz as coisas aí. Olha os bichinhos engraçadinhos. Beleza. Vamos construir uma pedrelha. Tá. Tem a poluição também. Beleza. Vamos construir uma pedreira. Aqui. Olha. A área tóxica. Tudo aqui é área tóxica. Quando eu joguei anteriormente, não tinha isso, não. Está aqui que eu... Ah, aqui. Vamos lá. Estou construindo a pedreira lá. Eu acho que eles ficam doentes nessa área tóxica. É coisa nova isso daí. Beleza. Eu tenho um barco lá embaixo. Eu tenho um barco lá embaixo. Eu tenho que reparar ele. Para isso, vamos aqui liberar conserto. Está pesquisando conserto. Posso dar uma acelerada no tempo aí. Eu posso colocar mais pessoas também. Mais casinhas, mas... Esperar aí ele falar. Aumentar a população. Vamos aumentar a população aqui. Agora sim. Aumentar a população. Aqui vai ser rua. Vai dar. Vamos ver. Não sei. Aumentar a população aí. 25? Então vamos fazer mais casa. Vamos demolir isso aqui. Demolir isso aqui. Demolir isso aqui. Demolir isso aqui. 18. 18 já. 22. Falta pouquinho, eu acho. Deixa eu fazer uma rua ali, ó. Aqui. Aqui. Ó, tem casas em construção ainda. Eu vou esperar. Esperar construir. Ó lá, deu 24. 28. Ó lá, tem 20. 20 de 28. Lá em cima, gente. Lá em cima mostra a população e o máximo que chega. 21 de 28. O pessoal do subterrâneo vai subindo aí, ó. Vai chegando novos inquilinos. 23. Aí, podemos chegar a 30. 30 migs. Beleza. Um depósito. Beleza. Vamos construir um depósito. Eu já construí isso aqui. Depósito. Deixa eu ver onde que é o depósito. Pedreira. Eu acho que eu vou ter que pesquisar o depósito. É. É. Calma aí. Tem que pesquisar o depósito. Cabeção. Pesquisar o depósito. Acelerar um pouquinho. Olha lá. Agora vamos fazer o depósito. O depósito. Vou fazer aqui. Deixa eu ver. Não. Aqui não. O depósito. Onde que eu posso criar o depósito? Após. Depósito. Eu acho que eu vou fazer aqui, ó. que a cidade vai crescer bastante para cá, ó. Porque para cá tem mais árvores. Fazer ferramentas? Tá. Posso fazer ferramentas? Deixa eu fazer mais ferramentas. Eu acho que eu vou precisar. Construo um depósito. Estou construindo. Tá tudo indo bem, né, gente? Tranquilinho. Facinho. Ô, você tá muito devagar aí para construir esse depósito aí, ó. Acelera aí. Tá faltando alguma coisa. Faltando ferramentas. Vai lá, gente. Vai lá. Vamos lá. Vamos trabalhar todo mundo aí. Deus preguiçoso. Vai, gente. Leva as madeiras lá. Deixa eu ver aqui a madeireira. Vou fazer outra. Será que posso fazer outra? Opções. Olha lá. Faz aí. Deixa eu acelerar. Olha lá. Tá construindo. Beleza. Depósito construído. Vamos selecionar o depósito aqui, ó. Vamos selecionar. O que que eu quero guardar? Madeira. Pedra. Por enquanto é isso. Madeira e pedra. Há três recursos, tá? Tá falando o tutorial aqui que eu tenho que selecionar três recursos. Então, vamos colocar ferramentas. Beleza. Pesquisar uma metalúrgica. E vamos construir uma mina de ferro ao lado do trambolho enferrujado. Trambolho enferrujado aqui, gente, ó. Esse é um trambolho enferrujado, ó. O famoso trambolho enferrujado aqui, ó. Olha lá. Tem mais trambolho enferrujado lá na frente, ó. Pesquisando aí. Vamos acelerar o tempo. Vai lá. Pesquisa aí. Não me deixa na mão. Não faz eu passar vergonha. Beleza. Agora vamos construir. Vou tirar essa mensagem daqui. Vamos construir aqui uma mina. Mina de ferro. Tá. Precisa estar adjacente ao trambolho enferrujado. Tá. Então, vamos lá. Colocar aqui a estrada. E fazer aqui. Deixa eu tirar essas mensagens aqui do lado. Beleza. Vai lá, gente. Trabalha aí. Vamos acelerar. Vai lá, gente. Trabalha aí. Trabalha aí. Beleza. Agora eu tenho que fazer a fundição de ferro. E uma ferraria. Vou acertar aqui, ó. Vou acertar aqui, ó. O girador. Construir uma fundição. Fazer uma fundição. Fazer uma fundição de ferro lá em cima. E construir uma ferraria. Ferraria eu vou fazer lá em cima também. Deixa o povo trabalhar. Vamos acelerar. Olha os bichinhos trabalhando, cara. Os bichinhos trabalham pra caramba. São trabalhadores. Só falta construir a ferraria ali, ó. E aí, ó. Tá, aqui é a informação dos bichinhos, ó. Informação dos mig. Cada um aqui, ó. Cada um aqui, ó. Ocioso, ó. Ocioso, ó. Ó. Tá dormindo, ó. Ó. Quanto vagabundo aqui, gente. Aqui eu vejo os recursos. Aqui eu vejo os recursos. Olha lá. Estão ficando infelizes, ó. Eles andam trabalhando muito. Hã, hã. Eu sei. Alguns trabalham muito, né? Porque eu vi a maioria lá tudo parado. E ainda não tem que ver a poluição. Olha lá. Migos infelizes se movem mais e trabalham mais devagar. É, não é fácil não, gente. Não é fácil não. Vocês acham que é fácil, né? Aqui poluição. Floresta. Deixa eu diminuir a velocidade aqui. Do jogo. É... Selecione o mig. Aqui. Não. Selecione o mig e abra o gráfico de felicidade dele. É... Como que eu seleciono o mig? Eu teria que vir aqui, ó. Ah, cadê, 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 cadê? Aqui. Estão infelizes ali, ó. Como que é que eu seleciono o mig mesmo? Aqui são os recursos. Ocioso tem doze. Ocioso tem doze. Deixa eu dar zoom aqui. Deixa eu ver se eu consigo selecionar. Aqui, ó. Gráfico humor. Ah lá, vamos cultivar legumes de chá. Beleza. Pesquisar agricultura. Tinha esquecido, gente. Tinha esquecido como que jogava. Pesquisar agricultura. Beleza. Beleza. Pesquisando aqui a agricultura. Vamos acelerar. Vai lá. A gente vai plantar caqui. Plantar mandioca. Tem que fazer duas plantações de legumes e duas de chá. Plantação de legumes. Vou fazer plantação de legumes aqui. Não pode, não pode, não pode. E vou fazer rua aqui. Rua aqui. E vamos fazer a plantação. Legumes. E chazinho. Chazinho. Ervinha de chá. Chazinho aí, para deixar o pessoal alegre. Chazinho bom. Ó, o pessoal trabalhando para caramba, gente. Então vamos ter alimentação melhor agora. Agora a gente vai enfiar cenoura, nabo. Mandioca. Tudo nesse povo. Vamos comer melhor. E vamos tomar o chazinho da alegria. Ficar tudo feliz. Tudo mundo feliz. Assim que é bonito. Acelerar um pouquinho aqui. Beleza. Finalmente, você tem tudo o que precisa para consertar o velho navio. Beleza. Agora a gente vai consertar o velho navio. Consertar aí. Vai lá. Conserta aí, gente. Vai. Trabalha aí. Construindo aí, ó. Está consertando, né? Navio todo ferrado aí, ó. A gente vai consertar o navio para poder explorar esse planeta aqui, ó. Vamos explorar esse planeta aqui. Estamos nessa ilha. A gente vai achar outra ilha aí. A produção de madeira está lenta, mas eu não vou mexer, porque vai que buga o tutorial aí. Então, vamos deixar assim. Senão, eu aumentaria um pouco essa produção de madeira aí. Construiria um pouquinho mais de casa. Será que tem conserto? Claro que tem. Conserto está aí. Aí, ó. Consertando, ó. Oscar, Alina, Alina, quem mais está aí? Teodori e o Aldo aí. São os quatro que estão trabalhando no navio aí. Ó, pessoal, trabalhando no gás aí. Vai lá, gente. Vai lá. Vamos trabalhar aí. Para de preguiça. Vamos lá que temos que explorar um novo mundo aí. Está quase, gente. Quase, quase, quase. Está nos últimos ali. E agora vai. E agora vai. E agora vai. Deu. Olha lá. Seus migs podem navegar, voltar a navegar. E há tanta coisa que eles explorarem. Beleza. Olha lá. Colonize uma nova ilha. Beleza. Vamos lá. Zarp. Deixa eu diminuir a velocidade. Zarp com o seu novo navio. Encontre uma ilha para colonizar. Será que eu posso andar? Vamos lá. Vamos descobrir o Brasil. O Brasil fica para cá, olha. Tenho certeza. Vamos fazer um país perfeito lá. É isso aí. Cadê? Cadê o Brasil? Não estou achando. Estou vagando sem rumo. E até agora nada. Achamos, gente. Achamos. Achamos. O Brasil aqui, gente. Aqui. Achamos. Aqui, olha. Uma nova ilha. Mas ela é desprovida de vegetação. É um deserto. Onde até... Eu estou vendo floresta ali, ô, cabeção. Mas é... Eu acho que é... Vegetação daquelas... Ruim, né? Beleza. Zarp com o seu navio e encontre uma ilha para colonizar. Aqui, ó. Eu achei a ilha. Não é essa que você quer? Você quer outra? Bom, então vamos. Você descobriu um novo tipo de tecnologia antiga. Será que eu já posso entrar aqui? Deixa eu ver. Aqui. Vamos colonizar aqui. Eu já coloquei para colonizar. Claro que eu posso. Colocar a construção aqui, ó. Nós conseguimos. Beleza. Beleza. Colonizamos aqui, gente. Estabelecer um novo vilarejo. Construir uma cabana de exploração na nova vila. Construir uma biblioteca. Pesquisa e transporte na ilha. Galera, eu estou encerrando o vídeo aí. Se vocês quiserem, gente, uma continuação. Deixa like. Deixa nos comentários aí. Que eu vou criar uma história aí para vocês específica. Uma série. Beleza? Agradeço demais. Tudo de bom para vocês. Eu vou me embora. Mas a gente se vê... Fogue! Me! Eeeeee!